Mas criou uma marca, a Brigadeiria, logicamente baseada no nome, mas eu queria saber de onde saiu a inspiração, porque é uma coisa tão simples, né? A gente olhar e falar, ah, Brigadeiro, Brigadeiria, tão simples, mas ninguém fez antes. De onde surgiu, como foi esse processo de brainstorming? Eu imagino vocês numa sala, com uma agência, com alguém, falaram assim, peraí, Brigadeiro, porque tinha lá a loja do Brigadeiro, especialista em Brigadeiro, melhor Brigadeiro, Brigadeiro, não sei o quê, e tem a Brigadeiria que você criou. Queria que você contasse um pouquinho desse processo de criação de marca. Eu acho muito ótima essa pergunta, porque as pessoas não conhecem um pouco de onde eu vim. Eu não tenho formação de marketing, não tenho formação de marca, então eu sou formada em administração de empresas e fiz direito depois. Não fiz a OB, mas sou, eu fiz toda, sou quase. Ou seja, eu não venho dessa área. Então, foi muito curioso, talvez eu acho que tenha sido muito a responsabilidade dessa questão também. Por ser uma coisa que eu gosto muito de marca, estudei bastante sobre isso, não didaticamente, mas é uma coisa de paixão mesmo, quando eu fiz a Brigadeiria eu tinha um olhar diferente. Eu acho que isso que você está colocando aqui, as pessoas quebravam a cabeça nas agências, várias marcas queriam fazer o mais do mesmo e eu acho que, por causa que eu não tinha esse background, eu vim com um olhar completamente diferente. Então, fez muita diferença toda a soma do que eu tinha feito na minha vida. Então, soma com a parte de eu ser mineira, né? Você começou aí a bio dizendo... Mineirinha. Então, a mineira, ela nasce, a maioria dos mineiros nascem em volta do fogão, não tem jeito. É uma coisa que a gente tem uma relação emotiva muito grande com a cozinha em geral. Então, todos os meus negócios têm comida. É incrível. Às vezes eu falo, ah, eu queria fazer de roupa um pouco mais fácil. Não, não faça isso, não faça isso. Não, aí eu acabo criando marcas com comida. Então, vem dessa questão de ser mineira mesmo, de ter muito valor emotivo na minha vida. E a marca Brigadeiria, ela foi somada com a minha experiência em moda, que eu trabalhei como administradora de empresas de uma rede mineira. Qual era? Chamava Minas Brasil. Legal. Eles vendiam para muitas marcas do Brasil inteiro e, por acaso, tinha muita estamparia nessa marca. Então, eu vivi esse mundo somado à da gastronomia, que era da minha alma, e com a administração de uma questão de roupas de moda, com estampas e tal. Então, quando eu me mudei para o Brasil, para São Paulo, saindo de Minas Gerais, eu me casei e eu fiquei naquela selva de pedra um pouco desgostosa. Peraí, peraí, peraí. Só um parê. Se casou com o grande Cláudio Calilli, meu amigo do pôquer. Peraí, me casei. Não vamos passar batido assim. Não pode passar. Peraí, Claudião. Claudião, me ajuda aqui. Estou tentando levantar a tua bola aqui, Claudião. Mas, olha, eu fiquei muito desgostosa de sair de Minas e ir para São Paulo. Vou falar para você. Eu preciso confessar que ele teve muita moral comigo para me tirar de Minas Gerais. E aí, naquela selva de pedra, eu falei, gente, São Paulo, cá entre nós, eu acho que é a cidade mais competitiva. Eu desconheço. Eu fui para Nova Iorque agora. Os negócios são muito bons em São Paulo. Sim, eu morei 40 anos lá. Você sabe disso. Super competitivo. As pessoas são muito boas lá em tudo que fazem. É impressionante. São muito criativos. E eu falava, nossa, o que eu vou inventar aqui de diferente, né? E foi quando eu tirei um ano sabático e, por causa disso tudo, me adaptar à cidade. Foi que ano isso? Só para a gente traçar a linha do tempo. 2009. É. Então, eu vim da gastronomia mineira, da casa. Depois, eu trabalhei com moda, fiz administração de empresas. Tive restaurantes mineiros, mas nada muito com relação à marca. E foi quando, em 2009, me peguei em São Paulo com isso. Eu acho que a concorrência me fez ser essa pessoa que eu sou hoje. Eu não dormia. Eu tinha que encontrar uma maneira de ser diferente e ser... Eu não digo melhor, mas eu tinha que ser diferente, tinha que ser único. Eu acho que essa é a diferença hoje. Se destacar, né? Se destacar naquele lugar que eu achava que era incrível. E acho até hoje, inclusive. São Paulo tem grandes concorrentes para todas as áreas. E aí foi quando eu juntei a questão da mineridade, da emoção da comida com a moda. Então, as lojas de brigadeiria, elas eram todas forradas de tecido. As caixas de presente eram de tecido. Eu me lembro. Lindas. Lindas. Estamparias que eu desenhava. Você que desenhava? Aí eu fui evoluindo esse meu hobby, que eu gosto muito da parte gráfica. E eu acabei fazendo isso de uma forma muito pessoal, mas com um feeling muito aguçado, sabe? De tudo que eu já tinha vivido. Então, acho que São Paulo me deu isso. Me deu essa forma de... Eu tinha que sobreviver naquela concorrência louca. E eu acho que responde, voltando à sua pergunta, eu não sentei numa agência, eu não discuti mais do mesmo, entendeu? E eu acho que me ensinou para fazer isso aqui também. Depois eu vou contar para vocês, assim, qual que foi a... Eu acho que os insights aqui para que o sagrado desse certo, assim. Então, o processo foi... Você acordou um dia e falou assim, brigadeiria. Mais ou menos. Não, porque essa inspiração de autodidatas, para quem até emendando nisso, né? Você falou o começo da tua história, que você não estudou, marca. O Tufi também não. E o Tufi criou, modéstia à parte, pela minha família, muito orgulho, as marcas, talvez, nos anos 80, 90, entre as dez maiores marcas do Brasil, tinham duas que ele tinha criado, que era a Fórum e a Triton. E ele criou da cabeça dele Fórum, porque significava reunião, né? Um fórum de negócio, Fórum, reunião. Então, era reunião, uma comunidade da moda. E Triton, que era da mitologia grega, que era um deus grego. Então, ele tirou disso daí, mas não teve agência também, não, viu? Incrível. Eu acho que tem a sua explicação, esse olhar que não é o mais do mesmo, sabe? Esse olhar, a gente não, assim, tirando o mérito de quem estuda para isso e tal, mas, realmente, para você fazer algo único, você precisa ter um olhar diferenciado. Você precisa vir de um outro, sabe? De uma outra estudo, pelo menos. Eu acho que faz sentido, assim. A gente fala muito disso, aconteceu, você falou do Tufi, mas aconteceu com você também, quando veio para cá. Acho que tem duas histórias legais que mostram muito isso e a importância de ter... Tentar ser fora da caixa, quando você já está dentro, é uma coisa. Mas você não estar dentro da caixa para ter uma ideia diferente, é realmente mais fácil. Então, a gente sempre dá o exemplo de quando começou a empresa. Eu estava aqui há muito tempo, sabia como as coisas são feitas aqui, o André tinha acabado de chegar. E ele veio cheio de ideias, cheio de coisas de evento, não sei o quê, que ninguém nunca fazia. Mas eu acho que a combinação das duas coisas deu super certo, né? Sim. Sem deixar de olhar para o que é feito e dá certo. É olhar sem vício, né? É, não precisa reinventar a roda para certas coisas. Mas, ao mesmo tempo, vim com um olhar, assim, muito mais ousado, não é uma tentativa de sair da caixa, de estar vivendo fora dela, né? Exatamente, ele realmente vivia, assim como eu também vivia, literalmente. Eu acho que funciona muito, funciona muito.